Premix Tavulha Mafia Baba Baba Dez bitches amando o Mickey do Baba Os tropas perguntam se a vida é uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Troca a palavra de mico E se que subina te pega te corta a cabeça Ele quer, ele quer treta Aqui é, vitória na guerra Cala tua boca Pra falar em merda Prefiro que fiques calado Meus bandidos são ricos Teus são todos pobres bardeados Gosta de pegar o broquinho Brincai no parque Eu não tenho crânia Fazer dinheiro Coimo em mano E vibra quando clica o cano Niggaidão vale dinheiro na missa Sabe o meu gang é malandro Fizemos dinheiro até com a tua velha Quando o meu bisno tá todo macabro Farto da mídia Farto de flash Não quero ser mais famoso Quero ser rico Pensa numa campa de ouro E tem relações com o queijo Eles já sabem que eu sou das três letras Tenho na mente uma sopa de letras Não há confiança com esses patetas Nosso negócio tá vindo em paletas Fornecedores que só vivem de betas Tenta fazer frente pra ver se aguentas Faço morrer só Lolita tua baby Passou numa mota pra ver se conectar Então não para nessa Pá palpa párrigo O papo é reto Maldo malandro Pensa que só a mãe dele faz Filho esperto Dez bitches amando o Mickey do Baba Os tropas perguntam se a vida é uma festa Ele me enviesse Ele me detesta Troca a palavra de Mico E se que supina, te pega, te corta a cabeça Ele que, ele que é tresta Aqui é vitória na guerra Olha eu hoje, tudo que visto, meu mano É primeira água, todos com água Mas eu tô focado na tábua Niggas contando fofoca, eu contando dinheiro Com picha no quarto, e bode rabo Tipo a carnaval brasileira A bitch é quem fuder comigo Mas olhando eu tô fodido Já não há preservativo Dei você preservativo Dez bitches amando o Mickey do Baba Só os tropas perguntam se a vida é uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Troca a palavra de Mickey E se que supina, te pega, te corta a cabeça Ele que, ele que é treta Aqui é vitória na guerra Olha os HDL, família Babilônia Acrimina o família O prenda a squad, os coreas squad E a maledreda, os zule E toda trafulha, mave em geral É nios con nios Entra com o início É nios com o início Silva